O remodelal tórax é possível com a técnica e os exercícios corretos. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como que você pode fazer a principal técnica dos exercícios de pectos escapatum, a manobra de expansão torácica. Então, continuando esse vídeo, mesmo que você já conheça a técnica que a gente chama de manobra de valsalva, percebe-se já que esse não é um bom nome, porque gera muita confusão, e aqui nesse vídeo a gente vai mostrar exatamente como fazer para pectos. Então eu vou passar dicas importantes para que você saiba como executá-la da forma ideal. E sem erros, mas antes eu preciso te contar como que eu descobri essa técnica. Eu descobri essa técnica na Revista Brasileira de Ortopedia, volume 30 de 1995. Bem específico aí para você. Então nas minhas pesquisas, depois de caçar em tudo quanto é lugar, eu encontrei esse livro chamado Revista Brasileira de Ortopedia. E dentro desse livro existem vários artigos científicos sobre uma pá de problemas ortopédicos. E um deles, é claro, é o pectos escapatum. Então dentro desse livro tem um pesquisador brasileiro chamado Sidney Raj. E ele foi um dos precursores dos métodos alternativos, tanto aqui no Brasil como no mundo. Ou seja, um método alternativo à cirurgia. Inclusive, desde 1995 até antes, ele já criticava a forma como a cirurgia estava sendo realizada, tanto aqui quanto lá fora. Mas esse é assunto para outro vídeo. Inclusive, o trabalho dele foi premiado no exterior justamente por causa do tema tratado dentro desse livro. Raj, ele fala da importância da técnica para a gente criar uma pressão intratorácica, tanto para avaliar a flexibilidade do tórax, quanto para movimentar o externo, movimentar o tórax, para a gente iniciar um processo de remodelação. Usando a técnica durante exercícios. Concomitantemente. Concomitante é ao mesmo tempo. Então, como você vê essa técnica, ela não é para ser executada sozinha. Ela é para ser feita ao mesmo tempo que exercícios. Daí sim, ela se torna um recurso valioso. E como eu já falei aqui no início do vídeo, ela é uma técnica obrigatória quando se trata de exercícios. É muito importante entender isso. Não adianta só fazer essa técnica. A utilidade dela está quando você faz junto com os exercícios. Então, vem comigo que eu vou te mostrar essa técnica passo a passo. O primeiro passo da técnica é encher os pulmões de ar pela boca, tá? Não é pelo nariz. É pela boca. Segurando o ar nos pulmões. O próximo passo é gerar uma pressão sobre as costelas saltadas com a ajuda dos músculos abdominais. Pressionando as costelas. Então, a gente gera uma pressão, a gente pressiona as costelas saltadas e eleva o externo para frente. Como você vai ver aqui, é muito simples de executar. Mas tem que se acostumar. E mesmo sendo simples, tem algumas dicas que eu vou te passar aqui que você precisa seguir para certificar que você está fazendo a técnica da forma correta. Então, basicamente é ar dentro dos pulmões e depois você vai usar os músculos abdominais para gerar a pressão que a gente precisa. Percebe essa movimentação? Eu vou te passar dicas de como você pode testar isso. É importante também ir com calma, tá? Porque quando a pessoa nunca testou, nunca fez, pode fazer meio errado. Então, a pressão, ela entra a torácica. Ela não vai para cima, ela permanece aqui. Então, você percebe a movimentação? É simples assim. Porém, é necessário seguir esses passos. A ar dentro dos pulmões, manter a pressão nessa região e usar o músculo do abdômen para gerar uma pressão, uma compressão das costelas saltadas. E esse movimento vai estimular essa região aqui, movimentando o externo para frente e para trás. E é isso que a gente quer. Então, ar e músculo abdominal. Simples assim. Essa é a principal técnica que você precisa dominar se você quer fazer exercícios, se você quer adotar um método alternativo para você conseguir resultado de melhor estética do bacto-escavado. Agora, eu preciso passar algumas dicas aqui para você. Quando você for executar, é bom que você faça na frente do espelho. Isso para que você veja a movimentação acontecendo. E se atente a isso, porque se não há muita movimentação do tórax empurrando o externo para frente, isso pode indicar que o seu tórax não é tão flexível ou que os ossos e cartilagens não são tão flexíveis. Algo que pode ser mais comum em adultos do que adolescentes. Isso quer dizer que acabou para você? Não, não quer dizer isso. Como você deve saber, eu comecei quando eu tinha de 29 para 30 anos. Isso significa que você precisaria trazer uma certa flexibilidade primeiro para só então conseguir gerar o estímulo necessário com os exercícios e passar a ter uma melhora do pecto. Leva um pouco mais de tempo para você conseguir gerar o estímulo necessário. Leva um pouquinho mais de tempo caso você não tenha o tórax tão flexível como esperado. Outra dica é o seguinte. A pressão gerada deve permanecer dentro da caixa torácica. Isso é muito importante. Ela não passa aqui. Está errado aqui. Manobra de valsalva, que é conhecida para os ouvidos, não tem nada a ver com isso. É a manobra de expansão torácica. Então, a pressão interna é aqui dentro. Três. É preciso pressionar os músculos do abdômen para ter o efeito. Não tem o efeito que a gente precisa se você não usar o músculo do abdômen. Principalmente durante os exercícios. Como eu falei aqui, a técnica por si só, ela não tem utilidade. A menos que ela seja usada concomitantemente com os exercícios. Quatro. Muito importante. Colocar o ar pela boca e não pelo nariz. Você pode até ver a diferença que isso faz. Então, lembrando. A real eficácia da técnica é quando você faz ela concomitantemente. Ao mesmo tempo que... Não é um depois do outro. É ao mesmo tempo. Que exercícios? De pectus. Exercícios de estímulo. Então, aproveita aqui e te convido para acessar a playlist. Que lá tem vários exercícios que você pode, depois que você se acostumar com a técnica, testar. É gradativo. Vai aos poucos. Tá? Sem pressa. Não precisa de pressa. Primeiro é se acostumar com a técnica. Então, vai na playlist só quando você aprender a técnica. E aproveita aqui também para falar que vai ter um link aqui embaixo na descrição para o treinamento. Ele vai sair essa semana. Então, fica esperto. Tem gente que já está na lista de espera. A lista de espera está quase com 500 pessoas. E caso você não esteja nela, aproveita que vai estar o link aí embaixo. E se você não segue lá nas outras redes, como o Tico Teco e o Instagram, aproveita e segue lá também. E se quiser chamar lá também no Instagram, pode chamar. Tem um monte de gente lá para responder ainda, mas pode chamar que uma hora eu te respondo lá. Esses foram os últimos vídeos que saíram lá no TikTok. Aqui no YouTube a gente tem os vídeos completos. Então, se você está por aqui, você está de boa. Mas vai lá também assistir os recortes. Porque a gente tem muito comentário lá. A pessoa comenta. Talvez você consiga conversar ou se relacionar com pessoas ali que têm o mesmo desafio que você. Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no canal. Clica nos links aí.